Olá, galerinha! Um grande abraço a todos vocês, professor Fábio Seschini e este é o Viajando pela Fisiologia. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a questão que o exercício transforma a vida das pessoas justamente pela quantidade de benefícios que esse exercício pode proporcionar na vida das pessoas. E hoje eu quero te mostrar apenas alguns dos benefícios que um programa de exercício bem elaborado, bem prescrito e bem aplicado pode proporcionar na transformação da vida das pessoas. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, clique no botão e faça a sua inscrição agora, beleza? E ative aí o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que entra aqui no canal. Bom, a função do profissional de educação física é transformar a vida das pessoas por meio do exercício. O exercício é capaz de transformar a vida das pessoas, tirar as pessoas de uma condição de condicionamento físico, de aptidão física e até de estado psicológico desfavorável e colocar numa condição psicológica, de aptidão física e de condicionamento físico bastante favorável. E portanto, quando nós falamos no programa de exercício, ao longo do tempo o exercício deve provocar uma série de benefícios a nível cardiovascular, metabólico, a nível de composição corporal, a nível de sistema imune, a nível de sistema endócrino, sistema neuromuscular e até efeitos psicológicos importantes. Quer ver um exemplo? Pessoas que fazem exercício, você já reparou que quando o iniciante começa a fazer um programa de exercício, depois de um mês, um mês e meio mais ou menos, ele começa a falar assim, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais disposto, eu estou me sentindo mais feliz, eu estou me sentindo mais animado. Por quê? Talvez um mês, um mês e meio de exercício não dê o tempo ainda de eu criar mudanças a nível cardio-expiratória significativas, ou mudanças a nível de composição corporal significativas, mas eu já consigo ter mudanças psicológicas significativas. E portanto, um aluno que se sente melhor, um aluno que se sente mais motivado, obrigatoriamente também vai ficar mais motivado e mais feliz na realização de um programa de exercício. Pronto, feito isso, os benefícios endócrinos, cardiovasculares e metabólicos é consequência da manutenção de um programa de exercício ao longo do tempo. Então agora eu tenho uma pergunta para você, me diga qual é o remédio que consegue com apenas uma dose diária, ou três, quatro, cinco vezes por semana, provocar tudo isso de benefícios na vida de um ser humano? E melhor, me diga qual é o remédio que consegue transformar a vida dos seres humanos? Não existe. Isso é só o exercício. E quem é que vai prescrever exercício? É você, profissional de educação física. Portanto, prescreva exercício de forma adequada, tomando decisões coerentes e de forma responsável. O aluno não tem condições de decidir o que é melhor para ele em termos de volume, intensidade, meios e métodos de treinamento. Por quê? Porque ele não estudou para isso. E quem é que vai tomar essas decisões? É você, baseado no seu conhecimento científico, na sua atuação prática, unindo sempre a ciência com a vida prática. Beleza? Então deixa aqui a sua opinião, deixa aqui o seu comentário, curta este vídeo, compartilhe este vídeo e vamos levantar essa discussão na área da educação física. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, clique no botão agora e faça já a sua inscrição e ative o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos aqui. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, sucesso e vamos que vamos falar mais sobre fisiologia e do exercício. Um grande abraço e sucesso. Um grande abraço e sucesso.